Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos! Eu estou iniciando mais um vídeo aqui para este canal e como vocês sabem eu gravo vídeos de vlog, rotinas, palavras, testemunho, tem de tudo aqui neste canal, né gente? Mas hoje eu sento aqui um pouquinho para bater um papo com vocês, esclarecer algumas coisas também, tá bom? Conversar com vocês, bater aquele papo gostoso que eu gosto e eu estou sentindo falta de fazer aqui, tá bom? E já peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui neste canal, tá bom meus amores? Em um vídeo muito rápido, simples, né? Eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês de coração aberto mesmo, tá bom? Porque nada mais justo, né gente? Do que vir aqui conversar com vocês que estão sempre comigo, eu louvo e engrandeço a Deus todos os dias por cada um que aqui está comigo, viu gente? Porque você ligar o celular, ligar a sua televisão, né? Para assistir uma pessoa, né? Que você nem conhece, é só Deus mesmo para fazer e abençoar a vida de vocês que estão aí do outro lado também, tá? Primeiro ponto, né? Eu não estou mais trabalhando lá com meu esposo, eu e ele entramos em um acordo, eu fui para lá para mim aprender, né? O que que ele fazia, o que que ele precisava de mim, porque ele sempre me cobrava que eu precisava estar lá, que eu precisava fazer, que eu precisava ajudar ele lá em algumas coisas, principalmente na área do escritório, né? Então, gente, para mim fazer, eu precisava ir lá para mim saber o que que de fato ele queria que eu aprendesse, né? E lá eu aprendi muitas coisas, né? Lá eu aprendi a fazer os orçamentos, a mandar para as empresas, a cobrar, pedir nota, tudo isso eu aprendi lá, nesses quase quatro meses, né? Que eu fiquei lá, né? Então, foi um aprendizado muito grande para mim, né? Mas, eu até comentei nos vídeos aqui que eu não estava mais trabalhando, que eu estava em casa e que estava encerrando o ciclo e teve muitas pessoas que não entendeu ou não assistiu o vídeo por inteiro, né? Então, eu vim gravar esse vídeo aqui específico, porque fica uma coisa que a gente fala mesmo e as pessoas que estão aí do outro lado entendem certinho o que eu estou falando, tá? Não estou mais trabalhando, né? Não vou dizer fui demitida, porque se eu morasse lá perto, gente, da oficina, eu estaria lá todos os dias com meu esposo, né? Mas, eu moro um pouco distante, eu moro na cidade de Campo Limpo e a nossa oficina é em Jundiaí, né? Fomos para lá, aprendi muita coisa, né? Aconteceu muita coisa lá, gente, muita coisa mesmo, né? Muitas experiências nós tivemos lá, né? Muitos aprendizados também, né? E também, gente, graças a Deus conheci muitas pessoas, né? Tive aí um convívio com pessoas, pude pregar a palavra do Senhor para os meninos, né? Lá onde que a gente almoçava. Então, gente, tudo tem um porquê e tudo tem um pra quê, né? E eu acredito na palavra do Senhor que diz lá em Eclesiastes 3.1 Que há um tempo determinado, sempre tem, gente, um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Foi para lá, foi um tempo bom, um tempo de aprendizado, um tempo que eu também pude ajudar outras pessoas, né? Glória a Deus por isso. Deus sempre prepara pessoas, né? Para nos ajudar também. Tive a Maria aqui, que estava aqui comigo, né? Me ajudou, né? Nessa rotina doida que é a minha, gente. Minha rotina é uma rotina doida mesmo. É muito serviço de casa, né? Mas eu sempre deixei claro para ela que o foco era as meninas, era as crianças, né? Então, eu vi que eu estava trabalhando, mas também as coisas também estavam ficando meio que acumuladas aqui em casa. Então, gente, chegou um tempo que eu não aguentei, porque eu tinha que trabalhar lá o dia todo e eu chegava em casa cansada, eu tinha que fazer as coisas e ainda tinha que me organizar para estar no culto, para atender uma visita, para fazer qualquer coisa à noite, né? Então, foi bem corrido, foi bem puxado, mas eu louvo a Deus por tudo isso, porque foi um aprendizado para mim e eu tenho certeza que também foi um aprendizado para todos que estavam envolvidos aqui comigo de alguma forma, né? Para a glória de Deus, né? E, gente, tivemos também aí contratempos, né? Fomos assaltados duas vezes na oficina, onde que eu aprendi muita coisa com tudo isso. A gente aprendeu que a gente precisa orar e vigiar, né? Que não basta somente orar, nós temos que orar e vigiar. Então, tudo tem um propósito, gente. Eu tenho certeza que Deus não me levou lá na oficina à toa, Deus não me levou lá em vão, sempre tem um propósito em todas as coisas, né? Passamos por muitas coisas mesmo, né? Que eu falei para vocês, ao longo dos vídeos a gente vai conversando, a gente vai colocando os pingos nos is e vocês vão se inteirando. E como eu sempre falei aqui para vocês, gente, eu só gosto de ligar o meu celular para me vir aqui contar para vocês uma experiência de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, né? Porque eu tenho certeza que também fala com outras pessoas, né? Eu não sou uma pessoa, gente, que omito as coisas ou deixo abafada para poder uma hora falar. Não, gente, eu vou sim, de fato, sentar aqui e falar para vocês tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo e trazer também já uma resolução, né? Já trouxe a solução para o problema, né? Eu sempre falo, gente, que a gente que trabalha com pessoas, a gente sempre vai ver algum problema, mas a gente tem que apresentar um problema e a gente tem que trazer uma solução para esse problema, né? Eu aprendi isso sendo líder de algumas pessoas, estando à frente de alguns trabalhos também, eu sempre aprendi isso, né? Que diante de uma dificuldade a gente precisa levar uma solução. Não adianta a gente apresentar as dificuldades e não ter uma solução para essas dificuldades, né? Então, eu aprendi muito, muito durante esse tempo mesmo, né? Com tudo isso, gente, tivemos aqui, né? Que adotar o Leon, né? Adotamos o Duque também, que está lá na oficina, né? Porque, para o cuidado da oficina e o Leon, na verdade, gente, ele é um American Bully, já estou mudando de assunto, né? O Leon, ele é um American Bully, ele é um Pitbull American Bully, mas ele é um cachorro que se é vendido, né? Mas o Leon, gente, ele foi uma benção nas nossas vidas e nós ganhamos o Leon. E a pessoa nos deu o Leon na intenção da gente criar ele lá na oficina e deixar ele lá para cuidar das nossas coisas, né? Mas o Leon, a gente está criando um vínculo com ele aqui em casa, né? Então, eu creio que vai ser um pouco difícil, meio que impossível levar o Leon para a oficina, né? Até porque ele precisa de adestramentos, ensinamentos, né? Se não ele vai chegar lá, a gente vai dar outro prejuízo para nós, né? Vai comer para-choque de carro, vai comer pneu de carro, né? E, assim, não é essa a nossa intenção, prejudicar ninguém e nem muito menos a gente. Porque se prejudicar o cliente, nós vamos ter que consertar e quem vai sair do prejuízo vai ser nós, né? Então, ele está em casa, a gente está ensinando, mais para frente a gente vai adestrar ele, né? Mas, com tudo isso, vai dar tudo certo, né? E eu já misturei um assunto no outro, mas para resumir para vocês o porquê, o que aconteceu, né? Precisamos, né, gente, orar e vigiar, sim. E foi uma das coisas que a gente fez, né? A gente preparou a oficina muito mais e também a gente tem cachorro lá agora, né? Cão de guarda. Temos também aqui o Leon aqui em casa, que também não deixa de ser um cão de guarda aqui para nós, que a gente quer ensinar ele para ele guardar nossas vidas aqui também, porque a gente não sabe, né, de fato, quem são as pessoas, né, gente? A gente abre a nossa casa, a gente tem que estar atento a todos os movimentos, né? É sempre bom. Um detalhe, eu também estou trabalhando aqui em casa, tá, gente? Eu estou trabalhando pelo celular, logo vou montar um escritorinho aqui para mim, para me trabalhar, fazer o orçamento, continuar pedindo nota, pedindo tudo, fazendo tudo que eu fazia lá, agora eu consigo fazer aqui de casa, né? Como eu estava falando, meu esposo queria que eu aprendesse. E, de fato, gente, eu tinha mesmo que ir para lá para me aprender e eu aprendi, graças a Deus, né? Hoje eu sei trabalhar numa oficina de funilaria, né? E outra coisa também, né? A gente, às vezes, tem que abrir mão de algumas coisas, né, gente? E eu abri mão da academia que eu fazia lá em Jundiaí, porque eu paguei semestral, eu paguei para durante seis meses eu fazer academia. Então, eu perdi, entre aspas, porque eu vou ver se eu passo com a minha filha, eu perdi lá a academia, né? Mas eu vou voltar a fazer aqui em Campo Limpo também, né? Porque eu não posso, gente, ficar sem fazer academia, né? Eu gosto de fazer academia, academia me faz bem, né? Eu sinto que a minha mente melhorou muito mais depois que eu fui para a academia, né? Eu estava aqui o ano passado entrando em uma crise de ansiedade, depressão. Foi por isso que eu fui fazer academia. E, ah, mas você não é cristã? Você não é crente? Sou, gente, mas a gente não está livre de nada disso, tá? Até porque a gente sofre pressões psicológicas também, tá? Inclusive, eu quero gravar vídeo aqui falando para vocês sobre algo que quase me parou mesmo, literalmente, aqui do canal, né? Por conta de palavras, né? Que foram lançadas para mim, que veio como flecha mesmo para me parar de todo jeito, gente. Tanto que eu não conseguia mais nem gravar vídeos. Mas eu vou gravar um outro vídeo separado, porque aqui eu só vim fazer essa introduçãozinha e encerrar esse vídeo dizendo para vocês que eu não estou mais trabalhando, que eu estou em casa, que eu precisei adotar cachorros, que eu precisei largar da academia para voltar para outra. Então, a nossa vida é isso. Fecha-se alguns ciclos para iniciar novos ciclos, né? Estou aí na luta, né? Para fazer coisas novas. E para isso, gente, eu conto muito com vocês, porque o meu esposo, ele trabalha, né? Mas tem coisas que eu quero conquistar, eu quero correr atrás. E eu preciso, né? Eu preciso de renda para isso, né? Não estou aqui apenas para falar assim, gente, eu quero que o YouTube seja a minha renda principal. Não, gente. Eu vou voltar com o meu salão também, vou colocar placa, vou voltar a trabalhar, vou tentar me estabilizar também aqui, porque eu tenho outros sonhos, eu tenho outros planos e que para isso, gente, eu preciso de verba para realizar, né? E não é nada assim bobo, né? É algo para o meu crescimento. E para o meu crescimento, eu preciso de investimento. E para o investimento, eu preciso de dinheiro. Para isso que serve a gente fazer uma reorganização financeira, né? Que quando a gente tem um propósito, a gente tem que colocar as coisas no lugar para que as outras coisas aconteçam nas nossas vidas, tá bom? Então, eu conto muito com vocês, tá? Assistem os vídeos, assistem os comerciais para me ajudar, tá bom, gente? Falta bem pouquinho para mim receber do YouTube. Já vai para quase dois anos que eu não recebo aqui do YouTube. Mas, gente, de verdade, eu estou numa fase que eu estou precisando bastante dessa verba aqui do YouTube, porque eu tenho utilidade com esse dinheiro aqui do YouTube. E que, com certeza, eu virei aqui e contarei para vocês que vocês fizeram parte desse sonho meu que apenas irá se iniciar, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. A paz de Deus a todos. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. E beijos, beijos, beijos. Amo vocês.